Eu acho que essa tragédia mostra várias áreas de desatenção e de barbárie do governo Bolsonaro. Você tem o descuido do Ministério da Saúde, você tem toda uma operação, um pensamento perverso da ex-ministra Damares. Voltando à saúde, você tem tudo o que pensava o Queiroga em relação à saúde dos indígenas. Você tem a atuação de barbárie da FUNAI. Aí eu acho que nessas fotos dos tristes trópicos, nessas fotos de tragédia, que isso é uma tragédia, o Brasil mostrando uma tragédia para o mundo, nessas fotos você vai pegar todo o organograma do governo Bolsonaro. Quando você olha, enfim, o número de pessoas que vêm morrendo nessa região, em outras regiões indígenas, em outros povos indígenas no Brasil, você vê que no governo Bolsonaro vira literalmente um genocídio, ou seja, você começa uma dizimação sem, enfim, na nossa história recente, se for para trás, aí tem dizimação que nunca mais vai ser igual, mas sem nada parecido. Mas a gente vê também, e é triste assumir, que mesmo nos governos do PT, morria muito mais índio do que deveria morrer. Então é o seguinte, que bom que agora a gente tem um ministério dos povos originários, dos povos indígenas, porque isso é uma questão, ela é urgente para resolver o que está acontecendo. É uma situação, eu lembro que quando eu fui passar umas semanas morando lá com os Guarani Caiovais, e o João Pedro Stedley me falou, Eduardo, vai se você estiver preparado, vai se você estiver preparado, porque é morte todo dia que acontece, é um caos. Fiquei uma semana com eles, e assim, é comer o resto de comida à noite, sem ver a comida que você está comendo, porque não tem nada e etc. O João Pedro Stedley me falou lá atrás, eu vi, não acreditei, e você fala, caraca, mas e aí? E toda vez que eu ia falar, não, é isso aí mesmo, entendeu? Então são duas coisas, primeiro, é campo de concentração, Chico. Isso aqui é foto de Auschwitz, entendeu? A foto das pessoas que você vê, ou de outros campos que aconteceram ao longo da... Não dá para ficar pior do que isso, não dá para ficar pior do que isso. Então a primeira coisa é isso ser uma... Meu Deus, isso é desesperador, isso acabou, acabou assim com a paz espiritual de todo mundo, que tem um mínimo de coração. Imagina uma mãe vendo um filho, imagina um pai vendo um filho nessa sonha. Só que além disso, é além disso de resolver a emergência, cara, é a gente resolver essa questão histórica, sabe? Que é uma dívida histórica. Então tem que falar, tem que demarcar terra assim, tem que demarcar mais terra. A atuação do Sérgio Moro no Ministério da Justiça foi uma vergonha, foi uma vergonha que deu também nisso. O Sérgio Moro tem uma parcela de culpa nessa história aí, ele foi muito conivente, ele não resolveu um hectare de problemas de reservas indígenas no Brasil. Por trás de cada fotografia dessa, tem uma série de personagens que não podem ser esquecidos nessa hora. Não dá para falar só do Bolsonaro, tem uma série de personagens que estão diretamente ligados a essas fotografias. O Sérgio Moro, inclusive, né, Chico, quando assumiu o Ministério da Justiça, ele queria se livrar da FUNAI. Foi a primeira coisa que ele falou para o Bolsonaro, eu não quero a FUNAI para mim. E aí o governo falou, não, essa pasta é responsável pela FUNAI. O Moro nomeou um cidadão lá que era absolutamente contra qualquer marcação de terra indígena. E vamos lembrar o seguinte, é importante, o assassinato do Dom Philips e do Bruno Pereira tem relação direta com esse cidadão. O Bruno Pereira saiu da FUNAI pela política que foi implementada por esse cara que o Sérgio Moro colocou lá e pelas lutas que o Bruno Pereira fazia, inclusive, em terra e anomame. Então, a gente tem que fazer a ligação entre uma coisa e outra. Então, o Sérgio Moro, sim, é um dos responsáveis. Porque não adianta, né, quando você assume um cargo, é igual os bilionários, né? Tirar cheque é fácil, né? Enquanto você está tirando cheque, ninguém está nem olhando. Aí, enquanto você assume um cargo, como o Moro, você capitalizar aquilo politicamente, você se cacifar para as próximas eleições, você cavar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, isso é moleza. Agora, quando aperta e acontece isso que aconteceu, a gente tem que lembrar quem era o ministro responsável pela FUNAI naquele momento. Esse ministro chama-se Sérgio Fernando Moro, né? Eleito senador, atual senador da República. Então, é importante lembrar isso. Moro nomeia para a FUNAI, para quem está só nos ouvindo aí, diretor que considera absurdo órgão de marcar terra indígena, tá? Então, o Moro não queria a FUNAI, ele pegou esse cidadão e colocou ali dentro. Então, assim, a cada um tem o seu tijolo nessa construção. A Damares, do Ministério dos Direitos Humanos, qual era a política indígena da Damares? Ela potencializou as ONGs missionárias, principalmente as evangélicas, inclusive com dinheiro, com financiamento. Teve ONG que alugou, comprou helicóptero, etc e tal. Essas ONGs iam para o meio da mata fazer o que os portugueses faziam no século XVI, evangelizar povos indígenas. Eles não iam para lá levar vacina, fazer exame, fazer áreas de proteção, fazer cartografia, anotar idioma, fazer análise antropológica. Não eram os irmãos de Las Boas, não era o Marechal Rondon. Não, eram pessoas que eram missionários, como eram os portugueses e espanhóis na América Latina no século XVI, a partir do século XVI, com dinheiro, com financiamento muitas vezes direto do Ministério e iam para o meio da Amazônia para catequizar índio, para embranquecer indígena. Essa foi a política da Damares. Essa frase foi resgatada pelo escritor Lira Neto e é um trecho do Diário da Câmara dos Deputados em 1998. Isso é um discurso do Jair Bolsonaro. O próprio Jair Bolsonaro. Até vale uma observação neste momento. Realmente, a cavalaria brasileira, esse trecho para mim diz tudo, a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país. Ele nunca escondeu, sempre esteve escancarado os planos do Bolsonaro em relação aos povos indígenas. É um festival desse tipo de declaração que deu nisso, que deu o resultado é essa tragédia, é essa tragédia de Roraima, que não é só Roraima. Você pegar onde tiver reserva indígena vai ter esse tipo de tragédia.